Bora ver se tu é braba mesmo Mostra aí Eita porra Ela ganhou asinhas de gelo, olha É o... É a Bankai lá do... 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 Kojiro... Daquele... Daquele cara lá do Bleach Daquele capitão lá O pequenininho, baixinho Cabelo branco O Zampakotor de gelo lá Olha lá, é a Bankai dele quase Ele ganhou umas asinhas de gelo, tadinha Eu pensava que você fosse ficar mais braba Olha só que... Que... Que coisa, né? Não, olha lá Pois bem É a defesa física, né? Pois bem, olha só Vamos resolver isso daqui Vamos resolver isso daqui rapidamente Resolver isso daqui rapidamente Olha só, ela tem... Ela tem 30% a mais de defesa física Mas, gente Que coisa mais poderosa Eu estou me sentindo impotente Estou me sentindo impotente depois dessa Olha lá, rapaz Você é muito diferenciada Você é diferenciada pra carai, né? Olha Mas, gente Toma aqui, ó Aqui, ó Olha lá Pronto Aqui, cadê... Cadê... Cadê tem mais aqui? Cadê os... 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 Já tem problema Não tem problema não Não tem problema Hido Sugiro A É o carai, meu irmão Eu estou dizendo que o diabo é corno aqui Já estou tendo que voltar aqui Porque você não salvou o meu progresso Essa porra Pois bem Agora sim voltamos Bom jeito que está aqui o vídeo Só que tudo mais um pouquinho do seu dia Isso Eu estou voltando aqui com o Mirror 2 Que bagunçou o meu save lá Ele não quis salvar Ele não quis salvar diretamente aqui Eu tive que voltar lá pra aquela batalha dela Eu aproveitei e enrolei um pouquinho pra ver Como é que ela ficava Depois de se transformar na forma dracônica dela Mas ela só ganhou umazinha de gelo só Como eu pensei Tipo Ela não ia assumir uma forma puramente dracônica não Era só um buff Porque não tem como Tipo Se baseado na lore do Mihorun E do que eles falaram aqui Não tem como ela Assumir a forma dracônica dela Sem o selo Que botou ela em forma humana ser quebrada Ela até pode Ter acesso a alguns poderes Mas a forma dracônica não Sem Sem passar por aquele processo lá não Aí ficou daorinha lá Eu zoei Mas ficou daorinha A zazinha de gelo lá dela Ela só não devia ser capaz de voar com aquilo Mas tudo bem Aí bem, vamos lá A gente tem que escolher aqui agora Ou ajudar A Lynn A contactar a mãe dela Ou Achar as tais notas dela Ela disse que de toda forma De um jeito ou de outro A gente ia descobrir os planos da Iona Mas certamente Certamente As coisas vão se desenvolver de maneira diferente Baseado no que A gente escolheu No que a gente escolher aqui Encontrar as notas Ajudar ela a contactar a mãe Eu quero falar com a mãe dragão aqui Vamos lá, vai Eu deveria ser o... Primeiro se sente Feche seus olhos O Anksar tem a alma de dragão neles E a alma da minha mãe é parte dela Então eu posso contactar a minha mãe através de você E você pode ouvir a nossa conversa Ok A Lynn não mentiu pra mim Os dragões de gelo só queriam manter o equilíbrio entre humanos e dragões Porém O líder dos dragões do gelo Estava furioso quando ela disse que os humanos estavam Compactando com o mal e não sei o que lá Por que a líder dos dragões do gelo estava zangada? Quem eram eles? A Lynn e eu ficamos confusos Com isso Porém Eu nunca tive a chance de descobrir Porque Uma grande guerra se iniciou Mas gente Que merda aconteceu? Não sei! Ué Sério? 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 Ok A mulher ficou puta Eu vou falar com a minha mãe aqui Tá certo? A mulher ficou 300% pistola Começou uma guerra E é isso aí O que que tá acontecendo ali? Eu não sei! Foi bem, né? Deixa eu ver o que que tá dizendo aqui Imperador Sigfrid? Paredão de texto Foi isso que Sigfrid fez Foi isso que Sigfrid fez O declínio do império Não foi atribuído unicamente a ele Mas Mas Ele deixou uma marca vergonhosa Em toda a história do reino Mesmo assim O imperador Sigfrid foi o mais famoso Como é que é? Foi o mais famoso título autoproclamado Entre os últimos governantes do império Muitas pessoas o chamavam de... Um... What? Em... O que, mermão? Ah, tá De... Falador imprevisível Eu acho Ou... Um... Não entendi isso É... Pelas costas dele Chamavam ele de falador imprevisível Ou sei lá o que aí Pelas costas dele Porque Oh porra Porque Era dito Que ele Era tão gordo E guloso Que O seu grande abdome Não podia Como é que é? Não Que o seu grande abdome Podia pegar Os restos de comida Caindo da sua boca E A sua rotina diária Consistia de comer Pelo menos seis refeições É... Sem necessariamente Incluir uma muda de roupas Nem sequer uma vez Ok, né? É... Comer Era apenas uma atividade diária menor Já que maior parte do seu tempo Era passado em outra coisa O império Não tinha uma rainha Porque O grande imperador Não tinha interesse em mulheres Só em comida Oi? É... Não tinha interesse em mulheres Mas ele tinha Uma... Ó... Ele tinha um grande interesse Uma grande queda Por Drago... Dragoas Dragonesas, né? Ele... Como é que é? Estade Ah tá Ele ficou em muitos É... Palácios diferentes Para Esconder o... Para esconder a localização Da enviada dos dragões de gelo É... E... O maior palácio Era dito Abrigar Quase Cem Dragões Em cativeiro Carai É... Dado que o imperador Tinha posto Tal exemplo Os nobres do reino Naturalmente O seguiram Com suas ações Mesmo que Isso não significasse Que eles ignorassem A... O povo comum Em uma instância É... O imperador Parece que vai... Como é que é? O imperador Passou por uma vila E percebeu Que seus moradores Estavam comendo Tronco Pó de troncos De árvore Para satisfazer Sua fome Sua... É... A fome deles, né? Ele imediatamente Ordenou Que o Lorde local Matasse Um grande dragão E permitisse Aos moradores Se banquetearem Do sangue E da carne É... Que ele Assou Com Magia Antes de Orgulhosamente Se chamar Imperador Por Siegfried É... Já para... Como é que é? Já sobre a... Epidemia local Que surgiu Após eles terem comido Carne... Carne de dragão Mal cozinhada Ninguém pareceu Se importar Com esse ponto Esse cara Era um fanfarrão Ok Pelo menos a imagem Da linha aqui Tá de boa É guerra Ok Então tá Pois bem Eu espero que você Não me faça ter que Lutar ali De novo Não acho que você vá Né? Mataguemos Shio Gokigen Kaga Desuka Goshujin Sama Ok Pois bem É... Aqui que eu tenho que ficar Desse finalzinho aqui A ira dos dragões De gelo Foi bem Falar com mãe É o caralho É... Tem que vir pra cá E... Vamos escolher ali Encare dragões É isso aí Achar as notas Eu não posso confiar Na Iona ou na Lin Talvez as notas Da Lin Possam ajudar Eu devo ir Para os arquivos Primeiro Ok Vigil O que você está Fazendo aqui? Aê Eu tô limpando O lugar Sério? Sério Você não pode descansar hoje Eu não preciso Da sua preocupação Naara falou Você pode descansar hoje Eu não preciso Da tua preocupação A propósito Você não se machucou Não é? Você devia saber Já que foi você Que me fudeu Né? A gente pode conversar mais Sobre aquilo Depois Hoje Você vai vir comigo Iona Eu não sou seu bichinho Só por cima do meu cadáver Play along with hair Só por cima do meu cadáver Isso Aperta mais Porra Ai que delícia Cara Ok Ok Over my dead body É Vamos Play along with hair Vamos lá Vamos lá Com a mulher Tem que pegar as notas Vamos pegar as notas Pois bem Eita porra Quer Vem aqui Oi Vamos conversar É É Sim É É Sim Sim Ok Lembro Que dali Que Que Oi Vamos conversar Aqui Foi bom Vamos fazer uma massagem Aí Nada Nada mal Vem aqui Faça o de sempre De sempre Ah O de sempre Ok Ah Aham Ok O de sempre Um pouquinho ali Aham Aham Você não passa todo o seu Tá passando tempo demais Caralho Com aquela dragoazinha lá Tá passando muito tempo Com aquela dragoazinha Ok Oi Você ainda tá tão sério Como sempre Oi Mas gente Calma Ai sim Porra Se você pudesse continuar Desse jeito Pra sempre Eu continuo Sim Eu continuo Pode fazer Ai que delícia Cara É isso que eu estive esperando Por todos esses anos Por que você tá rindo Por que você tá rindo aí Você tá zoando Zoeira comigo aqui Porra Eu sou uma pessoa de respeito Isso me lembra dos tempos Que nós passávamos juntos Ok né É a gente não tá Oh porra Alguém disse que a gente se separou Bom Eu tenho coisas pra fazer E o mesmo vale pra você também Não é É É sim Eu tenho que pegar umas notas ali Quer dizer As notinhas ali É isso Com certeza Eu vejo isso como uma vitória absoluta Oi Tem um monte de anon ali Devolve Eu não vou dar não Rápido Devolve Isso é meu Ai Devolve Vai Sai daqui porra Essa coisa tem muita informação nova Pra eu digerir Então eu não posso devolver pra você ainda Tomateu o corpo Confia em dragão não Tá tremendo aí né É Tem uma sombra ali no olho daquela estátua E tem gente caída aí E tem gritos O que que aconteceu O que que a Iona tá fazendo Porra O que que tá acontecendo Os seros estão sob ataque Eu não sei Os magos e os guardas Estacionados lá perto Dizem que a barreira mágica Todos incompetentes Saia Vai embora Vigil Onde está a Lin Não sei E por que que você tá procurando por ela Responde E como que eu ia saber Onde é que ela tá Pua Pois bem né Então Enquanto as notas Não tá comigo Eu deixei as notas dela pra você De propósito Pra mostrar a você O que os dragões de gelo Tavam planejando Então Você deve Devolvê-las a mim Eu não vou Não se faça de bobo E teste minha paciência Ou então você vai se machucar Sim por favor Machuca mais Calma aí Calma aí porra Ikagei nishiro Bate mais A Iona Ataca o Virgil Ela chama Vigil Mas aqui é Virgil Mostrando uma repentina mudança Em seu comportamento Ela não está com a sua Finesse de sempre Ou melhor Ela está agindo como um animal selvagem Para o Virgil A atual condição dela está Está preocupando ele Ele precisa acalmá-la Que dica Quando a Iona assumir a sua forma de dragão negro Ela irá causar mais dano mágico E usar sua E usar continuamente A sua baforada Do ressentimento É Clear the Raging Fragment Ok né Tipo Acabe com as gemas De De fogo Ivante E Se cure se necessário Tá Deixa eu ver esse flowchart Aqui Ok Eu ia me fuder ali ó Se eu fosse Só por cima do meu cadáver Ai Ui Ai Ai Que delícia Cara Bate mais Servir a rainha Os planos do dragão Do gelo ali Pois bem É Itens Não Shop Item Do Que que é isso aqui Coisas Pra dar Não Estou de boa Com isso aqui É Trazendo de mana Remover Um buff inimigo Eu nem sei se ela vai ter tempo De fazer isso aqui É Mas Pode ser jogo Usar essa parada aqui Pode ser jogo Usar esse troço Pra tirar um buff inimigo É Eu vou comprar Essa porra É Agora Skills Eu não preciso de skills Eu preciso Upar Essas paradas Aumenta Tudo Pera E aumentar o ataque mágico dela Não era a defesa Então tá tranquilo Eu aumento isso aqui também Aumento isso aqui também Cinco Aumenta A obtenção de mana também É Itens Deixa eu ver o que é que eu tiro Cuida Destruir Mas não É Cuida Tu sai E tu vem Pois bem Vamos embora Vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui É O que dá pra fazer com Com essa situação Bora Iona Tá na hora do pau Você vai Está indo contra mim Estou Estou Eu pretendo fazer você Me usar daquele jeito Que você usou antes Tá ok Eu também Apoio essa ideia aí Tá ok Foi bem É Eu vou Se fizer isso aqui Eu vou engatilhar uma super gema aqui Eu só tenho que dar um jeito De descer esse troço Pois bem Super gema Esse poder Vem do caos Eu gosto do caos É Eu vou Vou fazer você descobrir aqui Que O buraco é mais embaixo É Se eu fizer um desses aqui Descer Tipo assim Aí eu faço outra super gema aqui He 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 boy Tá tranquilo Tô gostando do jogo Tudo friamente calculado É É Pois bem Eu posso fazer isso aqui E Se isso aqui descer Eu tenho outra super gema Seja bonzinho E fique aí Quietinho Mas gente Que violência O que é que é isso aqui É Impede o alvo De se curar Aumento o ataque Em 10% Ela não tá deixando eu me curar Que merda é essa aqui Poderes caóticos Magical damage Debuff O que é que isso faz É É É É É É Os poderes caóticos 220% de dano mágico E É São J Ah ok Vão Cobrir algumas gemas Para Reduzir Toda a efetividade da gema Em 30% Pois bem Tome aqui É isso aí É Tem outra super gema Já na lata Aqui Pra fazer isso Eu teria que Não posso descer Isso tudo Eu teria que fazer Uma combinação Por 3 Aqui E torcer Pra E torcer Pra vir um Tome Mas gente Que sorte Gosto Era exatamente O que eu esperava Que viesse É Eu tô muito bom Tô muito bom De vida Se ela Ficar muito Loucona Lá no poder do dragão Eu uso isso daqui Mas por enquanto Tô de boa Aqui Não preciso usar nada Não É Tem mais alguma super Tem super gema Aqui ó Eu só tenho que fazer Dropar uma cura Aqui Tem que Mas tá meio difícil Né Tá um pouco difícil Difícil De fazer aquilo tudo Descer E não Não dá pra fazer Isso daqui Infelizmente Essa super gema Não vai Não vai sair Não Essa super gema Não vai sair Mas tem outra Super gema Aqui agora Olha só Que legal É Eu só tenho que Eu teria que fazer Que negócio ali Eu só preciso Não Se eu fizer aqui Dali Vai me fuder É E daqui Vai me fuder Também Porra Não dá pra eu pegar Na aquela parada Véi Se eu combinar Essa parada aqui Esse troço vai descer Vai combinar Com essa daqui A não ser que eu faça isso Tal É Não Aqui vai quebrar A super gema Que merda Viu É Pois bem Não dá Ou deu Deu sim Sinta o meu Conforto Ai De violência Aqui Os bagulhos Aqui De coisa Negra Ali É Eu posso Não posso Mover você Pois bem Mas eu posso Fazer isso aqui É O que é que eu tenho Que fazer Pra Pra Coisar vocês É Não tá deixando Eu ver as paradas Ali Né Ele não tá deixando Eu ver as paradas Tem outra Super gema Ali Opa Mas que bom Que você tá Contribuindo Tanto Comigo Minha filha Vai doer Viu Eu queria Que tudo Tivesse Juntinho Aqui Tivesse Tudo Juntinho Eu realmente Queria É Agora que eu fui ver meu HP Ali tá descendo um pouquinho Né Já bonzinho Fica onde você está É Me impede De De me curar Né Parece que você não quer Colaborar Parece que você não quer Contribuir Então Tome isso aqui É Tome Isso aqui Tome mais isso aqui E tome mais isso aqui É E vamos terminar com isso aqui É Hum Eu não posso me curar Mas tome aqui Tome aqui pra você Resolvido Resolvido Overkill Ainda Porque eu sou desses Muito bem Vigil Ok Mais skill aqui Mais lore A duquesa Vai falar Sobre a Iona Aqui Poder E preço Senta Que lá Vem Texto Deus do céu Essas coisas aí Eles realmente Deviam dar um jeito Nesse texto Cara Tipo Deixar essa fonte Maior aí Tipo Custava fazer um Drop Aumentar essa fonte Fazer um drop Downzinho ali Pra você ir Descendo o bagulho Véi Porra É pra me lascar É pra me lascar Mesmo Pois bem Né Vamos Vamos ver É A duquesa Como filha De um Nobre É A família Da Iona Governou É Governou Uma O que? A Beren Tá muito Pequeno Beren Ok Uma Um pedaço Um pedaço Seco É De terra É Em In the most Non É No canto Mais Não Descrito Do reino Ok Lá no Na casa de carai Do reino Pois bem É Mesmo que ela fosse Chamada De Uma Como é que é Mesmo que ela fosse Chamada De Uma De uma Mendiga De sangue azul Ela conseguia Não Ela costumava Viver como uma Princesa Quando ela era Pequena É Depois que os pais Dela Morreram Ela Dispensou É Os servos Da sua Casa E Tomou Toda a propriedade Da família Que ela Pôde É Que ela Pôde trazer Levar com Ela É Pra começar Uma nova Vida Na capital Ok Meu Deus Essa fonte Tá miúda É No caminho Iona Viu Como as Pessoas No Na Nas Camadas Inferiores Do império Estavam lutando Pra sobreviver No começo Ela Era Bem Generosa E Ajudava Aqueles Em necessidade Mas Depois De Depois De Como é Que é Meu Deus É Barely Eu não Estou Entendendo Essa palavra Porque Porque Tá Muito Miúda Eu não Estou Conseguindo Reconhecer As Letras É É Como é Que é É Barely De É Mas Depois Depois De Mal Cobrir É O Metade Da Sua Jornada Ela Mal Podia Esperar Para Sair Do Não Sei E And And The Reach Demor At A Sua Coisa E Sei lá O Que Alcançar A Capital Pois Bem Letra Miúda É Eu só Tô Lendo Porque Eu tô Realmente Interessado Aqui Em saber Um pouco Mais Sobre A Iona É Porém A vida Na Capital Não Era Tão Legal Como A Iona Pensou Ela Perdeu Tudo Na Sua Busca Por Poder E Riqueza Porque É Because The Two Porque Os Dois Recursos Pertenciam É Aqueles Que Já Estavam Bem Estabelecidos Nesse Lugar Ok Né É Finalmente Ela Viu Uma Oportunidade No Nas Leis De Sucessão Do Reino É Quando Um Sucessor Ao Trono Era Determinado É O Como é Que é The King É O Outro Filho Do Rei E Descendentes É Seriam Como é Que é Como é Que é Eu Não Consigo Entender A Palavra É É Would Be Enviados Não Sei É De Vez Sei lá O que De vez Depois De perder É Seu Direito Ao Trono É Sendo Assim O Palácio Real Estava Sempre Cheio De Intriga E Derramamento De Sangue É Antes De Antes Da Antes Da Nomeação Do Príncipe Coroado É Iona É Pegou Como é Que é Pegou Um Herdeiro Ao Trono E Jogou O Peso Dela Atrás Dele Ela Ela Realize Among The What Ok Ela Reuniu Multidões Entre As Massas E Drill Como é Que é Drill On Her Life To Drone Ok E E Desenhou Na Experiência Conseguiu E Atraiu Experiência Na sua Vida Pra Sei lá O que Apoiar Sua Campanha Eventualmente Sua aposta Deu Frutos E Seu Candidato Escolhido Tomou O Trono Porém Ela Não Ganhou Nenhum Benefício Significativo Pelos Seus Esforços O Novo Rei Havia Recompensado Ela Até Alguma É Até Certa Até Certo Ponto Mesmo Assim É Novas Portas Foram Abertas E Iona Finalmente Havia Obtido A posição De Duquesa Mas Agora Que ela Tinha Alcançado É Esse Ponto Na vida Ela Percebeu Que o Seu Propósito Era Muito Mais Do Que Aquilo Ou Seja Ela Era Uma Nobre Fudida Que É Gastou Tudo Que Tinha Pra Chegar Na Capital É Usando O Título De Nobreza Que ela Ainda Tinha Ela Conseguiu Apoiar Ela Conseguiu Apoiar Um dos Possíveis Herdeiros Ao Trono E Fazendo Muita Campanha Política Ela Conseguiu Levar Essa Pessoa Ao Trono E Ganhou O Título De Duquesa É É Um Título De Nobreza Bem Alto Duque Tá É Mas Ela Não Tava Satisfeita Com Isso Só Com Isso Basicamente Aqui Tá Mais Bonito De Ler Aqui Tá Se O Texto Todo Fosse Pelo Menos Desse Tamanho Assim Eu Não Ia Ter Tanta Dificuldade Nem Demoraria Tanto Pra Ler Pois Bem Poder Poder Preço Dia Sete Hoje Eu Senti Outra Alma De Dragão Em Um Humano Mas Agora Oh Porra Ah Mas Agora Não Mas Como Isso Era Possível Eu Tinha Certeza Que A Minha Mãe Era A Única Que Sabia Como Inserir Uma Alma De Dragão Em Um Humano Ela Me Disse Que Ela Como é Que Ela Me Disse Que Ela Cogitava A Descoberta Enquanto Ela Estava Estudando Os Reféns Que Gimli Enviou Pra Ela A Minha Mãe Nunca Divulgou E Nem Fez Nenhum Contato Com O Mundo Lá Fora Por Séculos Se É Isso Outro Outro Dragão Outro Clã De Dragão Descobriu Esse Segredo Impossível Todos Os Dragões Eram Controlados Por Humanos E Nunca Poderiam Agir Independentes Além Do Mais Humanos Com Almas De Dragão Podem Adquirir Grandes Poderes Mas Eles Também Iriam Se Tornar Marionetes De Seus Dragões Correspondentes Por Que Um Humano Iria Permitir Que Tal Coisa Acontecesse É Já Que Era Um Grande Desafio É Resolver Isso Eu Não Tive Escolha A Não Ser É Gravar Esse Achado Por Enquanto Né Escrever Barra Gravar Esse Achado Por Enquanto Talvez Esse Mundo Ainda Tenha É Esse Mundo Ainda Tenha Dragões Selvagens E Eu Devo Procurar Qualquer Informação Relevante Na Minha Pesquisa Arquivos Históricos Pois Bem Continuar E Ae Iona Porrada Vai Usar Uma Força Comigo De Novo Iona Que Porra É Essa Vídeo Linn Ela Tava Querendo Pegar As Notas Já De Onde Que Você Saiu Linn Linn Porra Pois Bem Né Ir Atrás Da Linn Ou Cuidar Da Iona Tava Com 38 Minutos Aqui De Vídeo Esse É Que é Um Bom Lugar Pra A gente Ficar Por Aqui A Iona Certo A Iona Nunca Tive Dúvidas De Que Ela Tinha Algum Tipo De Passado Com Vídeo Barra Virgil Pô E os Dois Tinha Um Relacionamento Ele até Falar A gente Não Tinha Terminado Pô Quem Disse Que A Gente Terminou Pois bem Né Gosto Do Que Você Acabou De Dizer Aí Mas Bem A gente Tá Chegando A gente Vai Chegar Nos Finalmentes Aqui A gente Conseguiu Um Pouco Mais De Lore Sobre A Origem Da Iona Na Aquela Maldita Lore De Texto Microscópico Que Eu Sofri E Suei Pra Ler Mas Bem Eu Vou Eu Nunca Escrevi Eu Nunca Escrevi Uma Tipo Uma Review De Um De Um Jogo Na Steam Mas Quando Eu Terminar Esse Jogo Aqui Eu Vou Escrever Aumenta A Porra Da Fonte Do Texto Dos Lores Carai Deus Eu Vou Ficando Por Aqui Gente Sábado Se Tudo Dê Certo Eu Volto Com Sunrider A Gente Vai Voltar Pra História Principal A Gente Tá Com Toda Uma Frota Do Nosso Lado E Nem Legião Vai Botar Mais Medo Em Min Tá Ok Mas Por Enquanto É Só Eu Vou Ficando Por Aqui Até Mais FALAAA